Tá com água na boca? Não se preocupa que aqui no canal tem a receita completa e não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal para não perder nada. Vamos começar primeiro pela carne então. Pode pegar na geladeira aí. A carne é uma picanha com gordura gente, picanha mas moída, aí se pede para o seu açougueiro moer, moer duas vezes inclusive ela fica bem fininha, mas a gordura é muito importante, dá sabor. Ela é moída com a gordura dela própria? Com a gordura da picanha. Agora eu vou temperar essa carne. Eu quero cebola, pode pegar uma cebola, Matisse, você vai picar para mim. Uma meia cebola já tá bom, muito fina, mas muito fina. Pimenta. Obviamente, se tem criança em casa, não coloca pimenta, né? Páprica defumada, vai dar um saborzinho de defumada. Salta aqui. Salta se aplicar, se pica para mim também, tá bom. Pode botar cebola aqui, não bota tudo, não que é muito. Isso tá bom. E eu vou misturar um pouquinho de limão siciliano. Isso aí dá um gosto maravilhoso. Só raspa. A casca do limão, não tem suco de limão, não. E tem uma parte branca aí, se raspar ela demais, ela amarga. Fica amarga. Pode botar tudo, pode botar tudo. E voilà, temos a nossa massa para fazer o dog burger. Pronto, eu vou botar, eu gosto de botar a mão aqui. Amasse bem a massa, tá? Bom, ok, a massa tá pronta. Agora você vai me ajudar a fazer os cachorros quentes. Tira a tábua, vamos pegar um papel PVC, plástico, tá? Eu vou botar ela na borda da minha mesa e abrir. Aí, eu vou pegar a minha carne temperada, amasse-la bem. Amasse-la bem nas mãos para juntar, retirar o ar, retirar bem o ar. Acho que eu vou abrir ali na mesa, gente. Vai abrindo. Vai fazer aquela salsicha. Ah, o meu tá bom. Você pode fazer com antecedência. Bota no congelador, quando precisa, você frita. Você faz muito mais rápido que eu, hein? Pega o papel plástico, fecha a pena, dá esse formato do cachorro quente e vai en rolando, fazendo um rolando, hein, basicamente. Corta. Fecha a ponte. E, voilà, isso é só congelar. O Batista é muito bom, hein, isso? Bota no congelador, Batista, e vamos para a segunda parte da receta. Então, durante esse tempo, a gente vai fazer um molho. Molho, assim, é um pouco diferenciado, que eu faço questão, porque a gente fala tanto dos pimentões, como descasca os pimentões, como descasca o tomate. Obviamente, em casa, você pode pegar o pimentão, cortar ele em cubinhos, cru, e o tomate, a mesma coisa com a pele, sem tirar a semente, cortar em cubinhos, pronto. Só que eu vou agora, nesse momento, que eu acho que é o dia certo, para mostrar a técnica de como descasca o pimentão. Ele fica muito melhor, inclusive dá um sabor muito melhor ao molho, mais defumado, mais queimadinho. E como tira a pele do tomate. É muito fácil, na realidade, hein? Aí você coloca isso aqui, se você não tem isso aqui, pode ser um garfo. Pode ser um espelho de churrasco também, né? Liga o fogo. E bota isso para queimar. Pronto, deixa aí que ele vai queimar sozinho. E há outra coisa, outro tipo de pimentão, o pimentão cru. Isso daí, eu acho que vai ficar muito bom em fogo a ler, hein? Melhor ainda. Aí há o tomate. Retira essa ponta. Faz uma cruzinha em cima com a ponta da faca. Essa cruzinha daí tem que fazer, né, cháfique? Senão a pele... É para abrir a pele. Eu vou jogar na água fervendo. Deixa o tomate 20, 30 segundos. Você vai ver, na realidade, a pele vai começar meio que abrir. Mas o cheiro do pimentão queimado é uma coisa maravilhosa. Tira o tomate para ele não cozinhar demais e bota ele na água com gel para parar o cozimento. Aí você vai ver, a gente vai poder descascar isso com muita facilidade. Você quer que eu tire a pele dele? Você tem nada para fazer? Exatamente! Está aí que eu quero alguma coisa para fazer. Tá, então tem. Obrigado. Descascar o tomate. Tá bom. Aí tira a semente. Eu vou tirar a semente. E aí vamos cortar em cubinho. Bem bonitinho. A gente sempre fala de comida de rua, de fast food. Mas o que é alta gastronomia? Não é cuidar do produto. Exatamente. Não é cuidar do tempero. Não é cuidar do outro. Então isso é alta gastronomia. Então hoje a gente está fazendo um dog burger alta gastronomia. Bem especial. Pimentão, olha como ele ficou. Você vai pegar esse papel plástico, PVC. Enrolar esse pimentão queimado e quente no papel. Cuidado que está quente. Está batido e vai só puxar. De quê? Deixa eu ir. Enrolar ele e vamos deixar ele esfriar aí dentro desse papel. Você vai ver, vai ser uma maravilha. Um pimentão verde defumado. A pele vai sair sozinha. Vai ser incrível. Vou finalizar meus tomatinhos. O tomate está pronto, Batista. Pode tirar o pimentão lá do papel. Ou precisa descasca. Sabe como fazer? Com pano ou não? Não sei com pano, mas eu gosto de cortar ele em dois. Em dois? Sim. Tira a semente. Bota ele de cabeça para baixo. E vai raspando com uma faca. Com isso, por exemplo. Você vai ver que a pele vai vir sozinha. Está vendo como a pele sai sozinha? E aí ele tem esse cheiro de defumado. Daqui eu vou cortar. Hum, esse cheiro é maravilhoso, né, Batista? Defumado, hein? Aqui dentro agora eu vou botar mostarda. Vou botar alho, mas bem pouquinho, que eu não sou muito de alho. Mas eu vou botar um pouquinho, só para dar um gostinho. Você sabe que você tem um amigo que gosta de alho. Vou botar orégano. E aí pode picar todas as azeve que tem aí. Fora a cebolinha. Salsa, coentro, manjericão. Um pouquinho de vinagre de maçã. Para dar uma acidez. Sal. Uma pitada de açúcar. Para tirar a acidez. Pimenta. E azeite. Eu não quero um molho muito líquido. As ervas. As ervas. As ervas. É quase uma maionese. É ligado. Olha que maravilha. Foi! Agora vamos pôr o acompanhamento. É uma batata que foi criada há alguns anos atrás. A gente chama ela de batata meia meia. Ou batata crispa. Foi criada pela Jéssica, que deve estar chegando. Porque ela tem que mostrar como que faz. Graças a Deus. Seca a Jéssica chegou. Tudo bem, Chef? Mostra para a gente como corta a batata. É importante que ela seja asterix, né? Que ela é mais seca. Sim. Também ela não pode ser muito fininha, né? Senão ela vai queimar quando fritar. E se ela for muito grossa, ela fica murcha. Primeira descasca, certo? Sim. Aí lava? Não. Aí corta. Daí a batata. É. Em casa, se a gente for adiantar, você pode colocar na água. Não oxidar, não ficar preta. Aí depois você seca ela e fatia para fritar. Mas se come imediatamente, não precisa, né? Se frita imediatamente. Não, não precisa. Eu gosto de cortar ela assim ao meio. Eu posso fatiar ela assim inteira, mas acho que... Você quer uma mandolina ou tem? Eu quero uma mandolina. Tá. Corta ela assim, em quatro? Em quatro. Aí a mandolina, pra quem não sabe, esse aparelho aí é um profissional. Você tem mandolinas caseras, né? De plástico. Aquela japonesa é muito boa. Japonesa é muito boa também. E aí você bota... O que você faz agora na mandolina? Tem que tomar muito cuidado com o dedo na mandolina. Agora é importante você regular, né? Não se chama de mandolina, se chama fatiador de legumes, né? É. E aí... Essas pessoas já estão legais. A força que a gente coloca na mão tem que ser sempre a mesma, né? Pra ela não ficar muito grossa na hora de fatiar. E aí, se você não vai fritar imediatamente, você bota ela na água com gelo. Sim. Aí ela não escurece. Guarda na geladeira até pro dia seguinte e ela aguenta bem. É muito importante. No dia que você vai fritar, a gente tá fritando no óleo quente, secar ela bem. Se não, o negócio vai pegar fogo, quase. É um risco de se queimar, inclusive, né? Vamos ver se ele tá quente? Marcia. Dá uma fatia só. Eu vou aumentar o fogo. Eu vou aproveitar para falar um pouco dessa menina bonita que tá aqui do meu lado, que trabalha com a gente há... Quinze anos. Quinze anos. Hoje em dia, chefe do chicloude. Eu comecei no Meia Meia Bistrô como estagiária, né? Depois eu fui para a Boucherie do Leblon. Inaugurei a Boucherie da Barra. Fiz um estágio com seu pai na França. Ah, é? O óleo, ele tenta uma temperatura certa. É óleo de soja bem claro, não usado. E é bom soltar a batata assim também, ó, pra ela não ficar grudada. E aí deixa ela fritar, tá vendo? O óleo sobe um pouco. Aí voltou lá da França e começou a ser, eu te fiz essa proposta de você chefiar o chicloude. Eu tava no redesign, né? No jantar. E aí eu lembro que eu postei alguma coisa numa rede social. O senhor respondeu assim, baixo, o chicloude tá próximo pra você. Eu desabei, né? Falei, meu Deus do céu. Eu chorei assim, os cozinheiros me abraçaram. Aí foi quando tudo começou a acontecer, a gente começou a trabalhar mais próximo, o senhor começou a tá mais perto. Eu tô chorando. Foi muito legal. Você vê como que ela ficou dourada? Então agora a gente vai dar um gostinho especial. Cuidado aí, Batista, que vai espirrar. Com folha de louro. Aí o louro explode no óleo e dá um sabor, inclusive um cheiro inacreditável, né? Pronto. Retira, bota num tabuleiro com um papel absorvente para retirar o excesso de óleo. Temperar imediatamente que o óleo ajuda, o calor ajuda. Jessica, eu vou te liberar. Vai lá dar uma olhada na Carola, então. Olá, chef. Beijo, obrigado, hein? Tchau, tchau. Agora a gente tá na finalização. Agora é final. Tá na hora de fritar a carne. Bota ela no fogo. Pega a carne lá, usa enroladinho. Retira com muito cuidado. Tá achando as pontes? Eu achei, achei. Agora chega. Um pouquinho de óleo. Não azeite. Óleo. Cozinha bastante rápido. Eu gosto dela um pouquinho mal passada, inclusive. A gente já pode preparar o nosso pão. O pão, você vai abrir, ele é assim. Não até o fim, tá? Assim para saber colocar também, sem quebrar. Tá bom. Vamos tostar bem isso, deixar isso bem caramelizar. E aí eu quero botar um pouquinho de queijo também. Queijo da canastra. Que dereta um pouquinho no forno, ele tem um sabão bem peculiar. A canastra é Minas Gerais, né? Tostou, olha como ficou bonito, batido. Nessa tostar, se bem, a caramelização é muito importante. Tá grande, hein? Bota uma salsicha aqui. Vai, pode botar. Você vai me passar e eu vou botar bastante queijo que acabou de ralar aí da canastra. Muito obrigado. Pão lindo, hein? Esse aí, Batido. Botou o queijo, agora é só botar no forno. Um forno quente, 180 graus, até o queijo derreter. Tem que tomar muito cuidado para não queimar, mas enfim. E tá pronto, serve com o molho, com a batata. Estamos de volta. E olha, o dobro tá pronto. O cookie tá pronto da Carol. Olha, agora é só servir, né? A gente comer, né? Olha! Olha! Cuidado que tá quente, né? Aqui. Eu falei que isso era um almoço, uma janta. Bah! Olha, tá lindo, né? Dedé, sai. Cuidado com o dedé. Boa, dedé. Cuidado. Bora, dedé. Vamos comer um dobro agora. E aí, gostou? Comenta aqui e compartilha. e não deixe de se inscrever no canal e tiver outros vídeos cheios de receitas maravilhosas.